Ah, tá fazendo o que, amor? Jogando videogame. Ah, e o seu dia? Foi terrível, não quero falar nisso. Ah, é? O que que foi? Foi terrível e eu não quero falar nisso. Terrível como? O que foi? Tá bom. Quatro caminhões quebraram, Jimmy faltou de novo, um cano arrebentou na minha sala e encharcou tudo. Não molhou nosso retrato de casamento, né? Não, nada tão sério assim. Ah. Só os registros financeiros de vários anos. Ah, que bom. Não vai perguntar como foi meu dia? Não. Foi terrível. Sabia que uma mulher dirigindo um carro enorme tentou estacionar na minha vaga e depois ainda teve a audácia de me mostrar o D-E-D-O. Quer dizer dedo, não é? É. Amoré, com dedo não é palavrão. Ah, mas o que é aquela coisa? É um blob. Não faz pra mim. E não aumenta esse volume, Michael. Jay, eu não tô conseguindo me concentrar no jogo. Ah, talvez devesse se concentrar em uma outra coisa. Ah, ah, ah. Isso não é mais interessante? Ah, é super interessante. Faz no cantinho ali, velho. Mas por que será que os homens adoram esses videogames? Eu acho que você nunca sentiu a emoção de ter um joystick na mão. É, pois é, essa emoção eu nunca tive Jay, olha só, eu tive um dia duro Tô tentando relaxar Tá bom, tá bom Obrigado O que foi? Nada, só tô esperando você acabar Pode levar algumas horas Tudo bem Tudo bem O que você quer? O que eu quero? Mãe, que eu vou te falar exatamente o que eu quero Eu fiquei em casa o dia inteiro cuidando dos seus filhos na sua casa E eu só quero ter uma conversa adulta com outro adulto Beleza, vamos ter uma conversa adulta assim que eu conseguir matar os zumbis Michael, eu só quero uma hora do seu tempo, me leva pra jantar e conversa comigo Tá legal, eu fiz uma pausinha no jogo, tá? A gente vai sair pra jantar Obrigada O Júnior fica de babá Aranha, aranha, tá no meu cabelo Nossa, pai, tira, tá no meu cabelo Tira daqui, tira, 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 tira Calma, calma, fica barato O cara vai passar a noite toda acordado tentando descobrir o que fez de errado Ele não esperava uma gorjeta de seis centavos Você é maluca, vou ver as crianças Tudo bem É É, minha gracinha Sentiu saudade do papai? Ainda tá morninho, olha só Esperou o papai, né? Tá fazendo o quê? Eu tô jogando Ué, não vamos passar mais um tempinho juntos? Já acabamos de passar três horas juntos E tinha algum tempo limite? Ué, queria passar uma hora comigo Eu lhe dei um bônus de duas horas Deve estar contente Nossa, sorte a minha Jay, por que você está agindo assim? Eu cumpri o combinado Cumpri o combinado? Então eu fui só um trato? Olha só, Jay, eu dei uma pausa no meu jogo pra fazer o que você queria Você não conseguiu ficar satisfeita ainda? Então satisfança a minha curiosidade, Michael O que que esse joguinho tem que eu não tenho? Botão mudo Então tá Então tá, quer saber? Fica aí com o seu joguinho estúpido Porque eu vou subir e brincar com o meu brinquedo E você me paga, Michael Ah, você me paga Eu ouvi isso E você me paga E você me paga E eu me paga Até amanhã O meu brinquedo Eu me pago E você me pago E você me paga Eu nunca pego Eu nunca pago